Eu fiz um vídeo brincando, mas nem tanto, sobre a gente não ter nenhum substrato nacional que seja seguro para hamsters. E muita gente comentou sobre lojas que vendem um papel picotado pronto. Mas o que eu quis dizer no vídeo é que eu queria que a indústria da celulose se juntasse à indústria PET e assim elas produzissem juntas uma forração que seja segura, adequada, do tamanho certo, pronta para uso, com a devida pesquisa científica por trás e todos os testes necessários. O que a gente tem hoje é uma gambiarra que donos de hamsters cansados de não encontrarem um produto adequado resolveram pegar um material e produzir um. Mas isso é acessível? Que tipo de controle de biossegurança existe por trás de uma pessoa que corta o papel em casa e vende? Tem gente que faz carefresh caseiro, tem gente que usa água. Quem me garante que esse produto está sendo devidamente armazenado? E não gerando mais fungos e bactérias que vão prejudicar a saúde do meu hamster? Também é um produto produzido em larga escala, que pode ter um preço mais competitivo? É facilmente encontrado em pet shops? É um produto que o vendedor de pet shop vai recomendar? Ao invés de recomendar uma maravalha, a serragem de pinos, um granulado higiênico, que não são adequados e eles recomendam mesmo assim? É um produto que o meu veterinário vai saber, indicar, vai poder falar com segurança que essa é a melhor? E vocês entendem que a partir do momento em que a gente tem o devido estudo por trás de um produto adequado pro uso, todos os que não são adequados devem ser tirados de linha? A gente tá falando aqui de uma mudança sistêmica e profunda do mercado que vai mexer com o dinheiro de muita gente. E veja bem, essa não é uma crítica direta a quem produz forração em pequena escala pra venda. Cada um faz o que achar melhor pra si, pro seu negócio, pro seu dinheiro, pra sua vida, pros seus hamsters. A minha cobrança, tanto do outro vídeo quanto desse, é que a indústria resolva o meu problema e pare de ignorar a saúde e qualidade de vida de pequenos roedores. Ou vocês acham que se tivesse um produto vendido em pet shop que causasse extrema alergia pro seu gato, extrema alergia pro seu cachorro, que causasse, comprovadamente causasse, infecção pulmonar no seu cachorro, ele seria vendido? Não seria. Por que que quando aqueles petiscos que causaram, se eu não me engano, até mortes de cachorros, eles foram retirados em tempo recorde? Mas a gente sabe que o mix de sementes pra hamster, que é vendido tranquilamente, vem com fungos, não é devidamente armazenado, não é uma dieta balanceada, tem madeira no meio. Essa é a diferença, e é isso que eu quero que as pessoas enxerguem. Quando eu falo que o jeito que as coisas são feitas hoje não é o jeito adequado, eu não quero uma solução caseira, eu não quero uma solução de uma pessoa que ficou frustrada tanto quanto eu e resolveu criar um pequeno negócio pra vender mais produtos voltados pra hamsters. Eu acho isso o máximo, parabéns a quem consegue, eu não consigo. Eu quero uma mudança da indústria, eu quero os testes por trás, eu quero que eu tenha total segurança de que meu pet vai ficar seguro, eu quero a garantia, eu quero um visa no meio, eu quero uma coisa em larga escala, é isso que eu quero.